Ah, eu poderia colocar umas bundas Fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Que do ouro nós desfruta O que cê vê nos filmes na vida nós exigamos Ei, 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 ei Tá geral rendido, tá geral rendido Bata a mão pro alto porque o beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Bata a mão pro alto porque o beat é de bandido Pode ir pra ei, 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 ei O mic chega e te ganha suave Sabe que eu vou te batendo aqui nessa live Porque você aqui não se comove Eu te bato na live Você com a camisa da Sambari Love Aê, essa que é a disciplina Só que é Sambari no seu caixão E um love com a minha mina Aê, porque eu te paro igual o Fagner Eu falei de love e te paro porque esse é o Wagner Então pega essa, você é o Wagner Love Só que no meio desse campo o mic te remove Porque esse que é o flow Falei de campo e eu tenho hipocampo Hipocampo e fazer gol Aê, e pra batalha e fazer flow Ganhar desse cara até rimando em slow E aê, Big Mike E aê, wow, 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 wow O Wagner sempre foi desmerecido no timão Só que aí, ele fez o título bom lá do Paulistão E aí, cê sabe que cê toma voadora Eu sou o Wagner Love, ele é só o Wagner Moura Então, é certo que eu te acerto com rima Tá ligado que não mantém autoestima É love com a sua mina E samba quis dizer O samba não vai rolar E do seu love eu não quero saber Então vai se fuder Que agora vai apanhar Porque esse cara aqui rimando não vai marolar É love e samba com futebol não desenrola Porque eu sou cantor e tiro o rima da cartola Então, tá vendo só que você já caiu E agora, mano, sente o baco aqui, já sente o frio Ele é meio campo Mano, se ideia é louca Se não é meio campo, você é só o meia boca Aê, por isso apanha igual o Boca Juniors Eu tô com o Michael Kyle e você cala, Boca Juniors Por isso eu tô rimando Estilo Alan Tate Mas seu sonho de título já era igual o River Plate Barulho pra batalha aí, família Aê, muito barulho, muito barulho Pra quem curtiu as rimas do Mike Big Mike Drax, 3, 2, 1 Big Mike com a zero, terminou com o mestre Aê, família, desanima não, desanima não, desanima não Vem geral, vem, vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Aê, aê, aê É só o vídeo mais pesado da tribo Que incendia em sua batalha Batalha, Batalha, Batalha É só o vídeo mais pesado da tribo Que incendia em sua batalha Batalha, Batalha, Batalha Uou, uou, uou Ei, a, ei, a, 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 a Ei, a, ei, a, ei Você falou Wagner Love Eu vim pra dar um show E diferentemente sabe que eu sou Gustagol Até porque cê sabe que esse cara é um garoto Eu sou o Gustagol do Corinthians Ele é o Gustavo Mioto Então, tá vendo, já era, não vai constar As suas ideias hoje aqui não vai passar Ele é o Romero Na verdade não, não é Romero Cê dança, não joga Você é o armeiro Então, tá vendo, eu tô armando o punchline Até porque esse cara aqui não faz o freestyle Ele falou até sobre o Wagner Love Tá ligado e falou também da Somari Love Eu sou Wagner Love e ele vai perder Vocês tão se perguntando E eu vou dizer por quê Sabe por que esse cara não domina? Ele é outro que jogava no Corinthians Eu sou o Marco X Ele é mal com rima Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Falou de mal com X Sua rima não é inteligente Não sou mal com X Sou mal com o que rouba a sua corrente Aê, não sei se essa que você pega Fazendo freestyle, mano Agora você desapega Falou de cartola Agora cê na vela Não ganha na cartola E não ganha na cartela Por isso o Mike agora de você dá pena Eu falei de cartela O Mike rouba essa mega cena Aê, você não é repentista Cê não é Wagner Moura Você é Wagner Moura Lista Aê, por isso essa cê não vai fazer Fazendo freestyle, verso não vai se aque fazer Cartola é um jogo no desconto Sem o Cartola na sua testa é trisconto Aê, e eu nem sou jogador de basquete Por isso fazendo freestyle, agora eu não sou pivete Jogador de basquete Michael Jordan, a improvisação Se tu sabona, você vai parar em campos do Jordan Aê, muito barulho no game com o Tio Batalha Aê, muito barulho no game com o Tio Batalha Aê, muito barulho no pazinho Mas do Big Mike Mike Big Mike Mike Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round na casa, porra Joga a mão pro alto, quem quer ver o terceiro round sincero na casa Geral, geral DJ TZ, solta nóis Justo Vem ússez Vem ússez Vem ússez Vem ússez Vem, vem, vem. Vem assim, vem assim. Vem assim, vem assim Vem assim... Vem assim. Vem. Assim Quero ver matar ele Quero ver matar ele Pode ir pra Você acaba com o samba no proceder Sou Alcione E não vou deixar o samba morrer Essa aqui é disciplina Não é Alcione pra ganhar de mim Acione sua rima Acione, eu sou Arlindo Cruz Vou explicar porque quando eu rimo Você se torna o melhor lugar Você é Alcione e eu boto pra completar Eu sou Arlindo Cruz, o show tem que continuar O show tem que continuar Fazendo um freestyle Agora eu vou improvisar O show tem que continuar, o verso vai avante Você é Arlindo Cruz, você é Alton Cavalcante Cavalcante, é Alton Cavalcante Tá ligado que agora Muda no semblante Sabe porque você não rima, você decora Ele é outro cara, ele decora até outras horas O show tem que continuar no papel Tirar o show do Daleste, mas o show Continua no céu Aê, namora essa aqui é disciplina Não importa da Leste ou da Leste O que importa é fazer rima Importa é fazer rima, isso você não tá fazendo Por isso tá apanhando, por isso você tá perdendo Por isso sua rima é do caderno O show dele é no céu, só que seu pocket se limita ao inferno Não é no inferno Sinceramente sua rima que é de caderno Aí, essa aqui é a treta Tanta punchline no papel que acaba com o capeta Acaba com o capeta nem fudendo Por isso que esse cara aqui não tá desenvolvendo Sabe porque agora você perde pro Geeky Hero? Ele quer ganhar do capeta Tá achando que tá jogando Guitar Hero Palmas pra essa batalha quebradinha Palmas pra essa batalha quebradinha Tá maluca tio Vamos lá Barulho para as rimas de Mikey Big Mikey 3, 2, 1 Big Mike finalista Palmas pro Mikey família E aí